4, 3, 2, 1 Onde é que você está indo, cara? Trabalhar, minha amiga. Pilana, hoje é o Descobrimento da América. Ou seja, gata, hoje é dia de não fazer merda nenhuma. Será que vou ter que cantar minha canção de novo? Eu posso fazer várias variações bem legais aqui, gatinha. Abby Abrahams, eu não quero ouvir um pio seu. O Cristóvão Colombo era um branquela sem vergonha. Ele pilhou e violentou as indígenas para descobrir a América. Eu não quero essa satisfação de ter o dia de folga. Então você vai trabalhar hoje como forma de protesto? Não quer ir? Não, cara, eu não vou no seu trabalho ou no meu dia de folga. Olha, eu não vou assim trabalhar de verdade. Eu vou, tipo, ver meus e-mails, acender e apagar as luzes, imprimir umas porcarias. Quer que eu te imprima algo? É, eu quero. Imprime também uns cupons para mim e umas imagens de celebridades gostosonas. Porque telas de computador, eu não sei. Realmente afetam os meus olhos, sabe? Eu sei como se sente. Me mande alguma coisa porque eu estou louca para enfiar no ânus do Cristóvão Colombo. Detona com ele! Enfiar no trazeiro dele quando ele menos estiver esperando. Enfiar no trazeiro dele! Vou agarrar o coração dele, arrancar fora e comer com a minha boca. Como o coração? Pegar e tirar o escalpo dele e falar ferrei você, ordinário. Você vai lá, tira o escalpo dele e, tipo, joga para os animais para ser todo devorado. Falar assim, vou chupar seu pênis e morder a cabeça bem forte. Eca, chuparia o pênis do Cristóvão Colombo, Ilana? Só para dar uma mordida, sim. Oh, mas eu não vou ficar no trabalho há muito tempo, se quiser tomar alguma coisa depois. Isso! Eu acho que a gente devia beber por uma boa causa. Tipo, beber para o verdadeiro Cristóvão Colombo, que dirigiu o Esqueceram de Mim. Isso mesmo! Toda vez que eu assisto Esqueceram de Mim, eu faço assim. E toda vez que eu digo Esqueceram de Mim. Oh, meu Deus!